Muito bem, passo a palavra então imediatamente para dar continuidade dos nossos trabalhos ao juiz federal, o doutor Antônio César Boschneck, que com muita alegria para nós aceitou o convite de vir aqui debater e realmente é uma honra tê-lo aqui presente. Muito obrigado, Antônio César, e eu vou passar então a palavra. Não, 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 não é o mesmo, mas brincam que eu sou o Joaquim do Paraná. Mas gostaria de dar uma boa noite a todos aqui presentes, dizer que fico muito feliz de ver esse auditório cheio para tratar desse tema tão importante, tão caro e realmente demonstra a necessidade de nós cada vez mais discutirmos esses temas. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite que me foi formulado, inicialmente o doutor Vladimir Pasto Feitas, que é colega dessa casa, professor aqui dos programas de graduação e pós-graduação, que me apresentou a André, a quem também eu agradeço, gente, o convite que foi feito para que pudesse vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. também ao professor Marés, ao Balde, que o Balde já conheço há algum tempo, de textos, e mais recentemente, pessoalmente, ao professor Marés, que estou tendo hoje um contato, mas pode saber, professor, que já várias vezes, muitas pessoas já mencionaram o seu nome e o seu trabalho, e mesmo porque não tive a oportunidade, enquanto fazia o mestrado aqui nos anos de 2000, 2000 e 2002, cursaram todas as suas matérias. Mas fui, depois, saber da importância do professor Marés e dos seus estudos, quando estava desenvolvendo meu programa de doutorado em Coimbra, junto ao Centro de Estudos Sociais, coordenado do professor Boa Ventura Souza Santos, ao qual foi meu orientador, e da qual aprendi, ou li, conheci um pouquinho mais sobre os temas relacionados ao que também vamos falar hoje aqui. Agradeço também ao Alain, que foi me resgatar para que pudesse entrar em chegar aqui a tempo, e também ao pessoal da revista Terras e Direitos, que no início desse ano escrevi um texto para o Conjur, na qual mencionei um artigo de um dos seus integrantes, que depois me enviou um farto material, então agradeço esse farto material recebido da luta constante da Terra e Direitos. Vou fazer um pequeno excurso autobiográfico, histórico, aqui, da minha trajetória, já comecei a fazer, mencionando aqui a PUC e a Universidade de Coimbra, para dizer o seguinte, que quando eu passei no concurso do juiz federal no ano de 1999, eu passei no concurso, e acredito que a grande parte de vocês aqui sabe que um concurso são algumas regras, algum formato que você dogmaticamente aprende alguma coisa e segue o que está lá na legislação, sem muita reflexão, sem muito entendimento, e passa numa prova, numa outra prova, prova objetiva, discursiva, enfim, assim vai. É bem diferente de um trabalho de um mestrado, de um doutorado, de um grupo de pesquisa, de uma universidade realmente que pensa e reflete. E depois de eu ter passado o concurso, vim aqui a PUC para fazer o mestrado, mas continuei, confesso a vocês, que continuei naquela lógica, naquela lógica de... que era do concurso, que eu estava ali dois, três anos dando para o concurso, começando a trabalhar, mas fez aqui a dissertação em processo civil, uma tese mais dogmática, que está dentro também do que o programa exige, mas a partir de então e dali, as minhas inquietações aumentaram, de você poder saber, entender um pouquinho mais por que que eventualmente você dá uma decisão, uma decisão judicial sobre qualquer matéria, matéria, de repente um tribunal dá uma decisão em sentido contrário, e assim os idas e vindas de recursos, e vocês aqui que trabalham com os quilombolas sabem que nós temos decisões nos dois sentidos, em relação à constitucionalidade do decreto 4.887-2003, e às vezes aquilo não preenchia, simplesmente a dogmática, ver uma legislação, ou ver um entendimento doutrinário, ou decisões judiciais, não preenchia, não dava explicações, respostas efetivas àquilo que você estava fazendo. E essas inquietações me levaram então a fazer um doutoramento, doutorado, um doutoramento, como se diz em Portugal, onde eu tive a felicidade de estar próximo da sociologia do direito. A sociologia do direito que vem buscar, a partir das relações sociais, da sociedade, daquilo que efetivamente acontece, procurar outras respostas que não são aquelas simples respostas que estão nos textos legais, que eram até então da minha formação jurídica. E foi, para minha surpresa e para o meu enriquecimento da minha vida e daquilo que eu penso, até para apaziguar um pouco das minhas inquietações, é que nesse programa de doutorado eu pude verificar e estudar um pouquinho mais, ir um pouco além e verificar que tem que haver vida para além do direito. Não basta nós simplesmente trazermos decisões jurídicas, ainda que jurídicas sejam dogmáticas, impostas, em todos os conceitos que o direito tem, mas tem que haver algo nesse sentido. E nesse sentido eu desenvolvi minha tese de doutoramento. E explico isso porque depois farei uma porta, uma conclusão em relação a isso. Mas nesse sentido foi muito importante, na minha tese trabalhei sobre tribunais e democracia e quando você trabalha sobre tribunais e democracia, você justamente tem que fazer uma ligação entre aquilo que os tribunais foram e são e aquilo que a democracia tanto influenciou na modificação dos tribunais quanto os tribunais na modificação da democracia, tudo isso no contexto de relações sociais. E num capítulo da minha tese eu trabalho sobre a realização de juizados especiais federais numa população tradicional, no caso os indígenas. Foi um programa realizado em parceria de diversas instituições lá em São Miguel do Iguaçu, no município de São Miguel do Iguaçu, perto do Foz do Iguaçu. E que eu pude então estar trabalhando também, não só de forma teórica, mas de uma forma prática, vivenciando. E esta simbiose entre a prática e a teoria, como o professor Baldi aqui falou, e é também algo que o professor Boaventura gosta de trabalhar muito, e o professor Marés também nos seus textos, ela é de suma importância, porque não adianta nada ficarmos em salas fechadas, estudando, estudando, lendo, lendo, se não tiver uma aplicação. E a aplicação, ou a troca e a recíproca de experiências em teoria e prática são relevantes para que o próprio objeto, a própria teoria que se estuda possa ser reformulada. Porque em democracia nós sabemos que não há nada definitivo e há efetivamente uma construção permanente e constante de todos esses conceitos. Então foi muito importante essa experiência, que eu pude aprofundar um pouco mais na parte teórica e prática sobre as populações tradicionais, conceito que cabe aqui aos quilombolas, e depois trazer, nós tentamos, quando eu conheci a Clemilda, que está aqui na Secretaria do Estado, tentamos realizar um procedimento, um visado especial itinerante também aqui na região de Ponta Grossa, onde a subseção de Ponta Grossa abrange ali, a região de Castro, Palmeira, enfim, onde existem algumas comunidades quilombolas e, de fato, acho que aqui em Castro, é a maior região que falamos, é onde estão as maiores partes desses quilombos. E acabou não dando certo, enfim, por vários motivos, mas conheci um pouquinho mais sobre essa questão dos quilombolas. Depois eu tive a oportunidade de apreciar, enquanto juiz federal, um processo, fazer uma decisão, um processo, que justamente se questionava ao controle de constitucionalidade desse decreto 4.887. E, bom, esse então seria um breve relato da conjuntura que me leva a trazer aqui alguma reflexão sobre o tema que está sendo proposto. Confesso que não sou a pessoa, talvez, mais indicada, em termos de conhecimentos, tanto os teóricos quanto os práticos, para estar aqui, haja visto que o professor Paulo já externalizou no cenário nacional e internacional essa questão dos reconhecimentos dos direitos, e reconhecimentos dos direitos em termos de legislações, e seria desnecessário repetir, nem teria essa mesma capacidade de aqui desenvolver. Mas, talvez, o mais importante, como o André mencionou numa conversa comigo, seria trazer um pouquinho dessa experiência, desse lado, talvez desse lado de quem está julgando, de como julga e de como que vê os seus colegas julgadores. Eu acho que, a partir disso, fazemos realmente uma conversa entre teoria e prática e de diversos lados. E, então, eu fiz essa pequena introdução para tentar trazer algumas destas premissas, não são muitas, como eu falei, não sou a pessoa mais indicada para estar aqui para discutir, tanto em teoria, nem quanto prática, mas é uma visão que vem se complementar a todas as outras para formarmos, enfim, um consenso, ou, pelo menos, tentar traçar algumas premissas que suportem tudo aquilo que nós estamos trabalhando e estudando neste evento, neste encontro, que é de suma importância, como mais uma vez eu repito. E hoje, quando eu vinha para Curitiba, haja visto que eu sou juiz federal em Conta Grossa, de manhã, para uma outra atividade, eu escutava na CBN uma entrevista com uma pesquisadora que escreveu um livro chamado Liberata, se eu não estou enganado no nome do livro, não sei se alguém aqui pode confirmar, já viu esse livro? O senhor, eu não conhecia, mas foi por coincidência que liguei, em um rádio naquela altura, e justamente vim dizer os 225 anos de um fato tão importante, e esse livro, que chama Liberata, justamente trata do acesso à justiça aos escravos na época da escravatura. Aqui, no primeiro momento, acesso à justiça, até hoje a justiça é tão difícil de ser feita, existem tantos percalços, tanto se fala em acesso à justiça, acesso à justiça é um tema atual, a minha tese de doutorado fala em acesso à justiça, e fiquei curioso, continuei a escutar sobre aquilo. Mas esse livro trata justamente de uma negra chamada Liberata, na qual teve seus direitos assegurados na justiça brasileira da época, não por ela, mas por meio de um curador, naquela época, e também esse livro é uma pesquisa que ela fez no arquivo histórico nacional, dizendo e mencionando de casos em que os escravos, por meio de curadores, levavam as suas pretensões para serem assegurados pelo judiciário, algumas delas sendo reconhecidas. Isso me levou a pensar, então, é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Se naquela época, eu particularmente imaginava que não existia nenhuma forma de assegurar nenhum direito diante da situação que persistia no Brasil, hoje também nós vemos que temos alguns direitos assegurados, mas não temos tantos, nem tantos, quantos gostaríamos que uma sociedade democráticamente justa e contemporânea pudesse assegurar. Mas esse registro, penso que era necessário ser feito até pela pesquisa social desenvolvida e pela importância que se tem em relação ao tempo. Bom, nesse contexto, e como tem trazido pelo Balde aqui, penso que vivemos um momento em que se afirma e reafirma, ou pelo menos damos inícios, passos para isso, de uma democracia intercultural, nessa definição de Boa Ventura de Sousa Santos. E que precisamos, efetivamente, reconhecer direitos, direitos de minorias e realizar, efetivamente, políticas sociais para diminuir exatamente o fosso formado por essas injustiças históricas e sociais. Somos aqui, acredito que em maioria, se não todos, concordamos em que injustiças históricas e injustiças sociais foram cometidas gravemente em relação tanto a índios quanto a negros e que precisam ser, pelo menos, minimizadas. E esses conceitos de democracia intercultural, essa nova face que se tem que dar ao tal dos direitos, precisa realmente de que nós, que somos pensadores do direito, tenhamos consciência disso. Justamente para que as teorias e as práticas possam conversar e, a partir disso, as pessoas possam conhecer melhor as realidades. Por quê? Muitas vezes as pessoas não conhecem as realidades. Cito o meu exemplo aqui. Eu tinha que passar um concurso, passei no concurso e realizava. De uma forma maquinária, de uma forma mecânica, repetia aquilo que estava fazendo. E as coisas, os conhecimentos, as leituras foram demonstrando que eu deveria pensar, procurar, conhecer. Mas não são todos que querem pensar, não são todos que querem conhecer, não são todos que querem fazer a diferença, não são todos que se preocupam com um mundo melhor. Muitos, e muitos de nós, preocupam-se com o seu bem-estar, com o seu bem-estar material, com a sua situação pessoal, individual, e não se preocupam tanto com essa questão coletiva. E o que penso que, talvez, nós, que estamos nessa sala hoje, precisamos é realmente fazer essa diferença. Fazer a diferença a partir de que, estudando teoria e prática, como aqui estamos fazendo, possamos levar isso, efetivamente, àqueles que tomam as decisões, aos poderes constituídos, para que conheçam melhor, para que verifiquem melhor as todas as situações. Vou citar um exemplo que me deixou muito chateado, pessoalmente, e aconteceu dia 8 de abril, esse episódio, quando o Joaquim Barbosa, que gosta de uma popularidade das pessoas e da imprensa, de uma forma extraordinária, nunca antes vista nesse país, essa frase é famosa, nunca antes vista na história desse país, o presidente do Supremo goza de uma fama, de uma popularidade, é por conta da ação penal 470. Ele recebeu as associações de classe dos magistrados, e que levavam a ele, e que esse fato foi um jornal nacional, todos vocês devem ter visto, levavam a ele políticas de valorização na magistratura, e para contribuir com o Estado Democrático de Direito. O que ele fez? Ele disse que o Estado Democrático Brasileiro estava pronto, e as instituições respondiam por isso. Eu fiquei tão decepcionado com isso, não vou nem abordar os outros pontos da conversa, que são objetos de mídia, mas com relação a isso. Por quê? Isso deu uma demonstração de que ele pensa da cima para baixo. Deu uma demonstração de que ele pensa que quem está no poder faz aquilo que deve ser feito. E não, se nós queremos verdadeiramente ter uma democracia, nós temos que pensar das bases para a cúpula. Nós temos que, efetivamente, fazer uma conversa entre aqueles, no nosso caso aqui, os quilombolas que estão vivendo dia a dia, momento a momento, sabem das suas dificuldades, estão em lugares distantes, como eu acabo de mencionar, porque era difícil chegar lá, porque se fosse fácil chegar lá, talvez nem lá eles poderiam estar. E, efetivamente, essas pessoas, as pessoas, as bases, as bases, seja no judiciário, seja no quilombola, enfim, em todos os lugares, é que efetivamente poderão dar uma melhor resposta, uma resposta participativa e uma resposta mais daquilo que é mais importante, porque estão ali vivendo, e ali reside a importância da conversa, dessa prática. Então, penso que a diversidade cultural deve partir para isso, para uma conversa em que, efetivamente, não se venha uma resposta pronta de cima e para baixo, mas que, efetivamente, haja participação e haja a produção de consensos, talvez, às vezes, nós não vamos produzir consensos, e talvez seja esse o motivo pelo qual o reconhecimento dos remanescentes de quilombolas, conforme foi feito por decreto, tenha sido motivo, porque talvez nós não íamos chegar a um consenso dentro do parlamento para que se ditasse uma lei. Por quê? Dos 513 deputados, há pelo menos, ou ao menos, 150 que são deputados que defendem o agronegócio. Como que vai se produzir um consenso? Com 150 representantes, representantes são representantes legítimos, eleitos pelo povo. Não vamos entrar nessa discussão. Mas como que se vai produzir um consenso ali? E como esse é um caso que eu sinto, mas não é o único. E aí nós vemos uma paralisia do Legislativo, no sentido de que em nada se consegue produzir consensos dentro do Legislativo, dentro desse momento democrático que vivemos, ou quase nada. Vejam, outros exemplos. A relação... Enfim... Fugiu aqui a palavra. A questão do aborto do... Ah, não é certo. Ou a questão das nanotecnologias. É feita uma legislação, são feitas legislações, e tantas outras, podemos citar, que inevitavelmente são levadas a quem? Ao Judiciário. A própria demarcação das terras indígenas, como citado pelo Balde, que são precedentes importantes para nosso estudo, também foi levada ao Judiciário. Então, o consenso é difícil de ser produzido. Por quê? Porque inevitavelmente vai desagradar aqueles que os deputados representam. E isso pede-se voto, e ele daqui a quatro anos tem que votar, e infelizmente, muitas das matérias não são votadas, outras que são votadas, inevitavelmente chegam, por questionamento no STF. E esse caminho que nós percorremos, eles são, e é uma coisa que nós não podemos fugir, desta realidade. E se nós começarmos a perceber, é algo que vai cada vez mais estar presente. E aí, portanto, eu volto. Por quê? Então, por meio do decreto, por meio de uma política, se nós voltarmos no tempo, eleição do presidente Lula em 2002, decreto de 2003, se elegeu com uma série de princípios, houve diversas modificações, em termos de reconhecimento de direitos, ou melhor, uma nova formatação daquilo que se esperava, de um novo governo, houve, então, o decreto que regulamentou a questão dos quilombolas. Mas, o que eu gostaria de citar, para além daquilo que o professor Baldi citou aqui, são três pontos. O reconhecimento dos direitos, no artigo 68 da DCT, é o reconhecimento de um direito fundamental. não está lá no artigo 5º, mas é como se estivesse, porque está na Constituição, uma mera disposição formal em lugar diferente, não vem dizer que é um direito fundamental. Ainda que seja um direito fundamental, catalogado como direitos humanos ocidentais. Veja que os direitos humanos, isso, Boa Ventura tem um texto bem interessante sobre essa questão, são os direitos humanos ocidentais, e que, aos poucos, principalmente nas constituições latino-americanas, vão sendo modificadas para que possam ser inseridos outros atores em acordo com a nossa realidade, que é peculiar. E esses direitos, uma vez reconhecidos, precisam ser respeitados. É vedada, é permitida a livre manifestação de pensamento, isso que eu estou fazendo aqui, estamos fazendo aqui hoje, sendo vedado anonimato. Precisa de lei para regulamentar isso? Em que peça nós possamos ter legislações que regulamentam isso, mas não precisa. É uma determinação constitucional, é uma determinação legal. Mas aí, entramos naquela seara, né? Bom, precisa ou não precisa da lei? Esse é o primeiro grande argumento para questionar a constitucionalidade do decreto 4887. Em regra, as coisas são feitas por lei. Eu mencionei que é difícil que nós tenhamos um consenso por meio de lei e se chega a essa matéria, ainda que tivesse lei, seria questionado em diversos aspectos, tanto formal quanto substancial, essa lei. Então, a questão primeira é a questão simplesmente, é uma questão formal, da forma como foi feita. Foi feito por meio de decreto. Precisa de lei? Claro, todo mundo vai dizer que precisa de lei, porque o decreto meramente regulamenta uma lei. Mas a Constituição é uma lei que determinou esse direito. E o decreto vai regulamentar diretamente a Constituição. tem decisões em ambos os sentidos. Decisões já, de primeira instância, segunda instância, e eu cito aqui duas. Tem um voto excelente da desembargadora federal, Maria Lúcia Leiria, que é do Tribunal de Jornal da Quarta Região, na qual até o Galdi conseguiu, trabalhou um pouquinho com ela, talvez penso que até tem uma influência dele nesse voto, mas em conhecimento, de alguém que conhece, que faz chegar ao conhecimento. E temos o primeiro voto contrário lá na ação declaratória de Constituição de Idade. Isso me leva ao quê? A pensar por vocês, quem são os julgadores? Quem julga? Vamos pegar primeiro o juiz. Juiz, primeira instância. Depois nós podemos pegar lá em cima, os ministros. de onde que vem os juízes? Vejo o início da minha fala aqui, como é que eu estudei para fazer concurso? Como que eu estudei? Estudei dogmático, estudei de Coreia, leio a Constituição. E não sou só eu, não. A grande maioria faz isso. Por quanto que, quem faz mestrado e doutorado, dificilmente passa no concurso. Foca num assunto, abre a reflexão sobre ele, e perde a lógica definida, reta da dogmática. Então, o que mais? Quais são as ideologias, os valores daqueles que julgam? Talvez, sem preconceito, mas vamos pegar um caso. Alguém que viveu aqui em Curitiba, durante seus 22 anos, inclusive fez a faculdade em uma cidade, o cara não tem nem noção do que é uma comunidade rural para julgar direito previdenciário. Eu pergunto se ele vai ter noção do que é um remanescente quilombola. Quais os valores da ideologia? Para isso, precisa estudar muito. Mas daí você tem uma avalanche de processos para decidir. Onde você dá lá? 100, 200 sentenças por mês. Há tempo de reflexão necessário e suficiente para se conhecer, para se buscar realmente uma decisão justa? E mais, com quem que estes juízes convivem? Dificilmente vão conviver com quem mora no quilombola. Muito provavelmente vão conviver com agricultores. Se for uma cidade menor, se for uma cidade maior, não. mas se for uma cidade menor, possivelmente. Frequenta o mesmo ciclo de amizade, talvez o mesmo clube, joga o mesmo futebol, enfim, o que seja. Então, essas reflexões são importantes para saber com quem, com quem está tomando decisão. E disso me leva a crer que é preciso fazer conhecer. Talvez as pessoas, como eu falo, estudou a vida inteira aqui nada contra isso, mas vamos ter daqui a dez anos, vinte anos, trinta anos, quem sabe, todos os juízes moram em grandes cidades, futuros juízes vão morar em grandes cidades. Mas não é porque ele morou em uma grande cidade que ele não pode conhecer, não pode saber aquilo que ele está julgando, aquilo que está na sociedade, aquilo que existe. então, é preciso fazer conhecer, fazer as pessoas conhecerem para reconhecer exatamente aquilo que estão julgando. E aí o reconhecimento é um ponto chave em tudo isso. e o reconhecimento vai ajudar a convencer e a vencer eventuais resistências que possamos ter em relação a essa matéria e a tantas outras que esse discurso não é exclusivamente para o termo que tratamos hoje, é uma coisa genérica, geral. Porque eu escutei, não sei se foi na rádio, se foi em Brasília, por coincidência, eu participei um pedacinho da semana passada quando a ministra Gleisi esteve falando na Câmara dos Deputados a respeito das questões das demarcações, que precisa ter paciência, precisa conversar e tal. Eu não sei se foi lá ou se foi na rádio, eu escutei assim, ah, mas os agricultores estão 100 anos nas terras, como é que vamos tirar eles de lá agora? Vejo que são discursos mais que impressionam pela forma, como são colocadas e pelas questões estridentes que chamam a atenção, 100 anos. Mas aí eu posso pensar, mas, espera aí, 1500, quando vieram para cá, quanto tempozinha que a gente estava aqui? E vamos voltar em toda essa cadeia. Os quilombos ficaram quanto? Desde quando estão essas terras? Desmarecentes de quilombola? Talvez há mais de 100 anos? E é um ponto-chave em tudo isso. Apesar de nós termos só a Constituição e o decreto, a própria Constituição diz assim, que as terras que estão sendo ocupadas pelos remanescentes de quilombolas, então não vamos, não vai se pegar o lugar lá, qualquer lugar, para pegar e fazer, a partir de agora vamos colocar pessoas lá para fazer um quilombola e dizer que aquelas terras estão lá. Isso não cabe nem dentro do decreto que foi estabelecido. então, aí entra justamente uma questão efetivamente de políticas. Política, não estou dizendo essa política propriamente dita, mas uma política em que vai ter que haver o confronto de ideias dentro desse espaço público da sociedade civil para que então nós podermos avançar. e o que eu tenho observado e observei na leitura do decreto e mesmo na Constituição e também até por conta daquele fato da falta de consenso do próprio parlamento é que cada vez mais nós temos na legislação nos atos normativos conceitos indeterminados. O que é isso? O legislador fala lá reconhecimento da propriedade definitiva. O Constituto fala isso. Mas o que é o reconhecimento da propriedade definitiva é por meio de uso campeão, é por meio de desapropriação ou simplesmente um reconhecimento, uma verbação, algo diferente? Podemos dar um conteúdo, pergunta é essa, podemos dar um conteúdo diferente daquilo que nós costumeiramente temos em todo ordenamento jurídico para essa questão do artigo 68 da Constituição dos remanescentes quilombolas? Me parece que os institutos jurídicos e os institutos de uma forma geral eles são criados. o uso campeão um dia não existiu e alguém criou a figura do uso campeão. A Constituição e o legislador constitucional tem todo o direito de escrever reconhecimento da propriedade definitiva como uma nova forma de reconhecer esses direitos. Claro, ele não se plenou de que forma se há. A princípio, na cabeça do legislador naquele momento me parece, passou assim, as terras que estão sendo ocupadas pelos quilombos vão ser reconhecidas pelo Estado e portanto essas terras já estão sendo ocupadas provavelmente não vai haver nelas propriedade, pode haver alguma discussão de posse e que se define pelos institutos normais. Ou talvez nem pensou nisso. Ou talvez reconheceu o direito por forma dos mecanismos de pressões dos movimentos sociais que nós sabemos que ocorreu na Constituição de 88 e reconheceu o direito lá, opa, vamos fazer esse direito e reconhece o direito e deixou para regulamentação posterior. E de certa forma o decreto 4887 vem e regulamenta essas questões. E diz assim lá no 68 o Estado vai emitir os títulos respectivos. Me parece que pode ser uma outra forma de reconhecimento e é claro isso pelo menos no meu modo de ler na leitura e que é uma forma que o Estado deve utilizar para reconhecer justamente estas áreas de acordo com aquilo que é o espectro maior da Constituição e o direito fundamental que foi consagrado na Constituição. Outra questão é a autodefinição mas o professor Balde aqui já debateu essa questão e eu penso que neste momento em que vivemos é fundamental verificar para algo que está ocorrendo no nosso sistema político vigente que eu vou designar aqui como controle de constitucionalidade que convém e que eu escutei alguns dias desses alguém falar que seria controle de constitucionalidade no grito porque chega um ministro e dá um grito lá estou exagerando mas é mais ou menos dá um grito dá uma decisão toma uma decisão no controle de constitucionalidade que também vejo sem adentrar ao mérito da questão mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer que o controle do constitucionalidade que convém a questão dos royalties dos petróleos os deputados votaram a Dilma vetou né bom vamos apreciar o veto aí existiam mais de 3 mil vetos lá para serem apreciados no Congresso Nacional aí o Estado do Rio de Janeiro o Espírito Santo entrou com uma medida para que fossem apreciados todos os vetos anteriores àquele de uma ordem cronológica bom ótimo precisamos resolver a questão dos vetos o Congresso Nacional também não pode ter o veto da Presidente da República e deixar aquilo lá parado para sempre bom aí venceu-se eliminar dado por um ministro do Supremo foi o fluxo venceu-se essa etapa derrubaram alguns vetos que impediam votar os deputados derrubaram o veto a ministra Carmeluz uma ministra uma ministra deu uma decisão suspendendo a decisão a decisão do Congresso Nacional aí nós temos 513 deputados e senadores né é 513 deputados e 31 senadores é isso? é tudo junto eu falei quanto? 513 mais 81 né é que por maioria maioria decidem uma questão sendo derrubada por uma decisão do ministro e mais agora eu vou falar um pouquinho daquilo que eu estou vivendo intensamente nos últimos nos últimos últimos meses principalmente foi votada a a PEC proposta de emenda constitucional que cria o tribunal no general federal do Paraná sem entrar no mérito se é certo se é errado se vai gerar despesa e aí o ministro Joaquim Barbosa pega chama o presidente da Câmara do Senado já uma invasão né os poderes estão harmônicos independentes entre si e fala para não promulgar a medida e o presidente do Congresso Nacional o senhor Renan Calheiros deve estar com muito medo dele porque tem roupa no peatório 1.500 1.500 assinaturas para tirar ele um processo do do Procurador-Geral da Empurda Gurgia contra ele lá e quem pauta é o Joaquim Barbosa faz o controle de constitucionalidade nem pelo Supremo ele mesmo ele mesmo pessoalmente faz o controle de constitucionalidade e não promulga a PEC falando sem entrar no mérito porque o próprio Supremo pode apreciar se é constitucional ou não o próprio Supremo vai o CNJ qual o Joaquim Barbosa ele dirige pode regulamentar ficar com menos cargos ou não está dentro da esfera administrativa aí eu falo e verifico que há um controle de constitucionalidade que convém de acordo com qualquer pretensão se eu estou em um desses cargos superiores eu vou decidir sei lá de acordo com o que eu penso de acordo com o que eu acordei de acordo com o que eu dormi é triste falar isso mas é verdade esses são dois exemplos que eu estou citando aqui mas há muitos outros e aí eu chamo a atenção por quê? porque lá está para ser decidida essa questão do controle de constitucionalidade do decreto 4880 e se nós nós aqui que estamos interessados estamos hoje aqui presentes para discutir para falar amanhã também sobre esse tema não nos mobilizarmos não nos armarmos ou tentarmos igualar com paridade de armas as questões pode ser que esse decreto venha a ser igualado constitucional e que tenha se perdido tanto tempo porque o direito está na constituição de 88 e que portanto precisa ser reconhecido foi em 2003 já com 15 anos de atraso e hoje já estamos com 25 anos então eu penso que esses espaços públicos de participação de formação da vontade política e pública devem ser preenchidos e precisam ser preenchidos por nós dentro desse exercício de teoria e prática que estamos fazendo aqui para que aquele controle de constitucionalidade que convém não seja afetado aqui e que convém muitas vezes por interesses econômicos que vão ser privilegiados em detrimento de um direito fundamental ainda que catalogado de forma ocidental mas que foi reconhecido por uma constituição e que revela uma nova tendência democrática sobre tudo podemos fazer como? Como ânimo escuro que o senhor merece a gente um processo lá podemos fazer mais outras associações outras pessoas outras estimadas podem fazer e precisamos fazer mecanismos de pressão porque se não houver mecanismos de pressão vai prevalecer esse controle e constitucionalidade que convém ou de quem pressiona poderia ir econômico e isso tanto de forma acadêmica como produzindo textos debates discussões seminários grupos de pesquisa como vocês fazem mas não vamos ser tímidos de deixar todos esses materiais aqui vamos colocar isso vamos fazer com que a sociedade possa efetivamente conhecer para reconhecer e portanto deixo aqui a frase do Boa Ventura de Souza Santos que penso que vem bem a calhar as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza e o direito de ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza muito obrigado pela oportunidade Bom, muito obrigado Antônio César Boschneck doutor Antônio César Boschneck eu vou ter que discordar do início da fala dele que ele disse que ele não era não devia ser ele a estar falando aqui muito pelo contrário como vocês acabaram de ver o convite foi preciso aliás não poderia ser diferente porque a recomendação foi do professor Vladimir Passos e o Vladimir Passos sabia exatamente o que nós queríamos porque inclusive faz parte do grupo e por isso o convite foi exatamente para a pessoa indicada para nos falar muito obrigado professor Boschneck realmente a gente agradece muito o seu convite sua participação e sobretudo suas palavras